A Disney anunciou na semana passada que estará lançando o serviço Disney Plus no Brasil em novembro desse ano. Depois de ter sido lançado no ano passado nos Estados Unidos, no Reino Unido e em diversos países ao redor do mundo, o serviço de streaming da Disney finalmente chega ao território brasileiro prometendo muitas novidades. Quais as características? O que tem no catálogo? Quais as vantagens e desvantagens desse sistema? Você confere agora aqui no Mobilete Repórter. Que a força esteja conosco. É como um sonho. Um sonho que se realiza. Você tem uma coisa muito rara. Mágica. O Disney Plus é o sistema de streaming da Disney e ele foi criado em novembro de 2019 para transmitir todo o conteúdo do universo Disney. Aí, considerando não só as próprias produções da Disney, como das franquias que a Disney adquiriu. Como Star Wars, o universo Marvel, a National Geographic. As coisas que são veiculadas também no Disney Channel. E também tudo que foi adquirido com a compra da Fox recentemente. Inclusive, o seriado Simpsons. Com a pandemia, forçando as pessoas a ficarem em casa e os cinemas fechados. Inclusive, com o cancelamento de lançamentos que haviam sido programados para o ano de 2020. A Disney Plus resolveu incrementar o seu serviço de streaming. Trazendo para dentro dele tudo aquilo que estava previsto inicialmente para a telona. O resultado disso tudo é que o serviço vem crescendo de forma exponencial. Em maio deste ano, eram cerca de 54 milhões de assinantes. E esse número já ultrapassou os 60 milhões de assinantes agora em agosto. Basta que se tenha uma ideia. Esse número a Disney previa que atingiria ao cabo de 5 anos. E foram apenas 6 meses para que este número fosse alcançado. Claro que a questão da pandemia, como eu já falei, foi um fator fundamental para esse crescimento. De todo modo, a qualidade do conteúdo vem sendo um diferencial da Disney. Que tem se espalhado pelo mundo afora. O serviço que tinha inicialmente sido lançado apenas nos Estados Unidos e posteriormente no Reino Unido. Já se espalha agora por uma grande variedade de países em todos os continentes. Alemanha, Itália, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Em breve será lançado também na Indonésia. E em novembro será lançado aqui no Brasil. O crescimento realmente vertiginoso que faz com que a concorrência dentro dos serviços de streaming fique ainda mais acirrada. A data oficial de lançamento no Brasil foi apontada pela empresa como sendo o dia 17 de novembro de 2020. Ainda não há uma divulgação oficial do valor que vai ser cobrado a título de mensalidade dos assinantes. Mas uma consulta às plataformas de aplicativos da Android e da Apple já dão um indicativo de que esta assinatura vai ficar ali na casa dos R$ 28,00 por mês. O que é uma assinatura cara. Se você considerar que a assinatura de entrada da Netflix é na casa de R$ 21,90. A Globoplay também na casa de R$ 22,00. E os concorrentes Amazon Prime e Apple Plus ainda ali na casa dos R$ 9,00. De R$ 9,00 a R$ 14,00, R$ 15,00. Ou seja, a plataforma da Disney, se confirmar desse preço, chega ao Brasil como sendo uma das mais caras. Os filmes do catálogo, que são variados, serão disponibilizados em alta tecnologia. tecnologia 4K e som de altíssima qualidade. Ele será permitido, segundo as informações iniciais, a transmissão por até quatro telas, quatro dispositivos. E esses dispositivos são das mais variadas ordem. não só a TV Smart convencional, como também os consoles de jogos, o Xbox, do Playstation, aplicativos de celulares e até os dispositivos de conexão como o Chromecast e até mesmo o Amazon Fire. A confirmar ainda tudo isso, mas o que aponta é realmente uma universalidade de meios e modos de acessar o conteúdo da Disney+. Por isso aí, se você é amante do universo da Disney, se você é fã da Marvel, da franquia do Star Wars e de tudo mais, que faz parte dessa grande empresa, poderosíssima por sinal, fique ligado que a partir do dia 17 de novembro, esse serviço chega em definitivo aqui no Brasil, uma opção a mais para aqueles que querem consumir conteúdo exclusivo e on-demand, ok? O Mobility Reporter vai ficando por aqui e volta a qualquer momento com uma reportagem mais do que especial.